O Bolsonaro no poder inaugurou uma nova forma de direita, a direita de chinelos, sem máscara, ignorante, cafajeste, que vem para destruir, não vem para construir nada, como aliás o próprio Jair tinha falado na campanha, eu não quero construir nada, quero destruir muita coisa, e conseguiu, quis destruir a educação nomeando um analfabeto para o poder. Depois invadiu a Amazônia com as boiadas de Ricardo Salles, aquele representante dos madeireiros e das mineradoras. Depois também quis acabar com a cultura, nomeando um nazista para a secretaria de cultura, e depois uma pobre senhora despreparada. Sem contar que ele atacou países importantíssimos para nós, como a China, a Alemanha, a França, sempre, naturalmente, puxando o saco do Trump, que nem olha para ele. Além disso, desclassificou o judiciário, atacou o Congresso, protegeu fascistas na esplanada que pediam a volta da ditadura, além de coisas menores que ele fez, como tentar prender um fiscal de pesca que o multara 10 anos antes, quis acabar com a cadeirinha que as crianças usam no banco de trás dos carros, quis acabar com os radares das estradas e outras bobagens, além, claro, de ignorar o mais grave de tudo, de ignorar a pandemia terrível que nos assola, suando o nariz no planalto, andando a cavalo e abraçando a sua clark de fanáticos delirantes. Além disso, o seu governo não desrespeitava apenas a verdade, ele desrespeitava e desrespeita a própria mentira. É isso. Outro dia ele falou, acabou, cheguei ao limite. No entanto, com a chegada súbita e luminosa da verdade, com a prisão do seu PC Farias, que é o Queiroz, quem chegou ao limite foram os defensores das instituições que ele teima em destruir. A prisão de Queiroz, com ou sem delação premiada, inaugura um novo tempo. Ele terá agora, o Jair, de se defrontar com a sua incompetência. A cara do fascismozinho de chinelos está exposta. A sua turma agora é um caso de polícia, que ele, aliás, tentou controlar. Agora, veremos a fragmentação de um governo que não chegou a se configurar. Ao menos acabou a mentira que nos paralisava e vemos que a história do Brasil voltou a andar. A propósito, hoje o resfriadinho de Bolsonaro atingiu a meta de um milhão de brasileiros infectados na nossa pátria amada.